Fala galera do canal PagoFish, beleza? Sejam todos bem vindos ao nosso canal. Hoje eu quero estar trazendo uma dica aí pessoal de como conservar o corrupto, tá? A sua isca por mais tempo aí, tá legal? Então eu tenho aqui um pouco de sal grosso, tá? Esse sal aqui é usado no churrasco, tá legal? Tem aqui os corruptos que eu acabei de pegar na praia, tá? Então toda vez que você pegar os corruptos, você pega também a água do próprio mar, tá? E você vai misturar aqui, ó, o sal. Dá pra fazer aí a tipo a conserva aí. Tá legal, galera? Então mistura bem, tá? Após misturado, a gente vai colocar aí nos corruptos aqui dentro. Tá legal? Aí deixa um pouco de tempo aí, galera. Pelo menos uns 5 minutos, tá? Vai misturando aí até o sal dissolver completamente. Aí galera, com a ajuda de outro recipiente. Se tiver muita água, você tira a água. Aí após tirar dos corruptos aí, a gente vai colocar os corruptos aonde a gente fez aí a... A conserva, tá? Vai jogando os corruptos. Se precisar, coloca um pouco mais de água. A gente vai tirar só a água daqui, galera. Aí vai colocando aí, ó, só os corruptos, tá? Tá? Então, galera, a gente vai pegar aí, ó, um saco de sacolé, de chup-chup, de geladinho. Não sei como é que é chamado na sua cidade aí, tá legal? Com a ajuda de um copo também, a gente vai pegar essa mesma água aqui e vai colocar no copo, tá legal? E vai pegar o corrupto aqui, ó. Vou botar dentro do saco. Vai despejar um pouco da água. Vai dar um nó. Aí pega outro corrupto, bota dentro, despeja a água. Despeja a água, amarra o saco de novo. E tá pronto aí, galera, a nossa conserva. Depois é só colocar no freezer aí, no congelador, tá legal? E tá pronta a nossa faísca aí, beleza? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilha com seus amigos aí, se inscrevam no canal. Comente e não deixe de nos seguir nas redes sociais aí, beleza, galera? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí